Caxixi finaliza mais um ano de trabalho, fazendo o melhor dentro de nossas capacidades para promover meios de facilitar as pessoas com deficiência o alcance da autonomia. Um trabalho com compaixão, mas também responsabilidade e profissionalismo. Um aprendizado diário na adaptação do saber. Este ano continuamos com as atividades tradicionais que existem aqui desde 2010. A brinquedoteca, a sala de arte, a onoterapia e introduzimos novas atividades. O jiu-jitsu, o videogame, a participação dos cachorros. Fechamos as atividades deste ano em 18 de dezembro. O jiu-jitsu continuará a partir do dia 26 de dezembro, seguindo até o carnaval de 2018. Caxixi agradece a Prefeitura Municipal de Diasdávila, Prefeita Jussara e a Secretaria de Educação, da Saúde e da Assistência Social. Sem o auxílio e a cooperação com estes setores, nosso trabalho não poderia ter a constância e a qualidade, que, felizmente, se tornaram palavras sempre associadas ao que é feito na Associação Caxixi. Agradecemos também de coração aos comerciantes e prestadores de serviços da cidade, ao Colégio Sene de Diasdávila, Marabertes of Wear, Papelaria Brooks, Carvão Contabilidade e Advocacia, Loja Cheiro de Mar Moda de Praia, Super Moda, Lojão São Sebastião, Magju Confecções, Sensei Aurílio Júnior e Sensei Lobisomem Bispo e Equipe Corpemente de Jiu-Jitsu de Diasdávila. E aos cidadãos de Diasdávila que contribuíram de forma direta e indireta para a continuação do trabalho em 2017. Agradeço também à comunidade brasileira de Elite Dangerous e ao pessoal do Steam, que acompanha o trabalho desde a apresentação sobre o uso de videogames. Agradeço especialmente a Shirley, Rebeca e Naílza, componentes essenciais da realização deste trabalho. E agradecemos a você que nos veio agora. Vocês são todos responsáveis por este trabalho e ele continua com o seu afeto e a sua ajuda. Caxixi deseja um tranquilo fim de ano e um 2018 de esperança, muita arte, cultura e solidariedade. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais.